Teve, né? Óbvio. Como eu acho que tudo que faz muito sucesso, assim, a galera que não gostava, mas uma coisa que eu acho que deve ter sido muito punk pra vocês era a crítica do meio artístico. Sim. De programas de TV, de outras bandas, de... Nem existia o termo influenciador ainda, mas da galera que já trabalhava com isso. Como é que vocês recebiam isso, assim? Deu vontade de parar já alguma vez? Ah, de parar não, velho. Porque é aquilo que eu disse, a gente era muito confiante no trabalho que a gente fazia entre nós quatro, tá ligado? Então meio que essas porradas, elas batiam e voltavam, assim. A gente era muito sólido, a nossa relação, a nossa convivência era muito firme, tá ligado? Mas chateavam, mano. A gente... E não só a gente, chateava também a nossa família. Eu lembro do meu pai, meu pai tinha o disco acústico do Capital Inicial, ele quebrou, tá ligado? Na minha frente, o cara falou mal do meu filho. Então eu acho que isso é até uma parada que os artistas hoje em dia têm repensado um pouco mais, tá ligado? Até por serem formadores de opinião, mas tem que tomar um leve cuidado, tá ligado? E eu, assim, o que eu mais lembro não é de vontade de desistir ou vontade de mudar o que a gente fazia, mas era só a chateação de falar, pô, tenho certeza que o cara nunca escutou uma música nossa, tá ligado? Por que ele tá falando a gente? A gente não tá aqui pra tomar o lugar de ninguém, tá ligado? A gente tá aqui pra fazer a nossa história. E é o que eu falei, seria muito massa se esses artistas dessem um respaldo pra gente, tá ligado? Mano, recentemente eu vi que o Tico Santa Cruz até pediu desculpa de todas as críticas mais duras que ele fez sobre a gente, de falar, enfim, acabou falando um monte de besteira até porque... Quem era? Quem mais batia, assim, vocês? Ah, o Tico bateu muito, quem bateu muito também foi o Lobão, mas o Lobão é um caso à parte, não. É, o Lobão dá um desculpa. Caralho, eu fui fã do Lobão, eu tinha um livro do Lobão, eu fui no show do Lobão. É, mas tinha uma galera. Tinha, mano, principalmente essa galera aí do pop rock anos 90, bateu bastante, tá ligado? Mas a gente, ao mesmo tempo, também teve um respaldo da galera, não contemporânea, mas um pouco antes da gente, assim que foi legal. Eu lembro até do Chorão, ele também chegou a fazer críticas no final da vida dele aí como artista e tal. Mas eu lembro dele falando uma parada muito legal pra gente na mix, tá ligado? Ele falou, não é minha praia, não é o som que eu gosto, não é o som que eu ouço, mas... Vocês estão iniciando a molecadinha que não curtia uma banda, tá ligado? Eles estão ouvindo uma banda, vocês tocam. Todos vocês tocam um instrumento e cantam, tá ligado? A molecadinha não tá indo, sei lá... Aí vou puxar a sardinha pro meu estilo, né? Como ele quis dizer. Mas a molecadinha não tá indo pro funk, não tá indo pro sertanejo e tal. Tá iniciando no rock, tá ligado? Isso é bom porque fortalece o movimento, de alguma maneira. E eu achei super legal isso que ele falou e meio a... Mesmo depois ele fazendo algumas críticas e tal, é um cara que eu respeitei pra caramba e foi o cara que escreveu a trilha sonora da minha vida. Então, ao mesmo tempo que tinham pancadas muito fortes, também tinham esses elogios, né? E até de uma galera um pouco anterior, galera da Blitz. A gente gravou comercial com o Evandro Mesquita e gente boa pra caramba, tá ligado? A galera do Nenhum de Nós também, a gente foi fazer show. A galera levava os filhos, tá ligado? O Fred, batera do Raimundos. Imagina a gente ali, o cara levando o filho, filha e a gente ali no camarim trombando o cara que a gente ouvia, tá ligado? Então, ao mesmo tempo, era muito satisfatório e dava um puta gás pra gente continuar fazendo o que a gente fazia. É o que eu falei, mano. A gente acreditava muito naquilo, tá ligado? Eu lembro um outro episódio que eu consegui no último VMB que teve, que teve Racionais e tal. Eu lembro que vocês subiram pra receber um prêmio, não lembro o que era. Ah, a gente ganhou de Música do Ano. E aí eu lembro que foi, deu uma polêmica, porque uma galera vaiou. É, toda premiação que a gente recebeu, a galera vaiava. É, que eu também, enfim, nem, eu costumo até dizer isso, eu não sei como, da onde eu tirava maturidade pra responder, principalmente naquela época, a essas vaias, a essas críticas e tal. Porque eu lembro que no VMB, principalmente nesse episódio, a gente agradeceu as vaias. As vaias, sim. Tá ligado? Falou, ah, obrigado, mano. Isso também faz a gente botar o pé no chão, tá ligado? Ver que nada tá ganho. E quem sabe daqui a algum dia vocês que estão vaiando também possam curtir o nosso trabalho. E eu lembro que eu saía do palco, quando eu falava coisas assim desse tipo, a galera falava, puta, você arregaçou. E eu, mano, nem sei o que eu falei, tá ligado? Era tanta emoção. Ia no banheiro, peraí, deixa eu dar uma choradinha aqui, três minutos e vou... Eu não sei como naquela época eu tinha maturidade o suficiente, porque hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu falava, vai tomar no cu quem tá vaiando, meus fãs voltaram e eu ganhei essa porra. Então foda-se, tá ligado? Mas como artista, eu acho legal até a maturidade que a gente tinha, desse lance de, já dizia chorão, né? Saber chegar e esperar a sua vez. Então a gente meio que sabia que a gente era novo ali, né? Sim. E a gente tava, enfim, tomando a grande, os picos de sucesso ali, a grande mídia tal, mas saber chegar, pisar fofo, tá ligado? Respeitar a galera. Mano, o Racionais recebeu um prêmio, o Racionais se apresentou ao vivo nesse VMB. Eu sou fã pra caralho, tá ligado? Exato. Então pra gente era super legal só tá nesse convívio dessa galera, tá ligado? Então, puta, mano, eu vejo, olho pra trás e falo, caralho, a gente foi muito profissional, muito novo, tá ligado? Tirando as minhas saídinhas de balada, a gente foi profissional pra caralho. Ah, não, essas daí, tirando metade... Com 17 anos, você faz sucesso do tamanho que o Restart fez, você não vai curtir, vai falar, peraí, você cotei o show. É, bicho, eu baguncei demais. É, vou chegar a atrasar, é música, é... Até me culpo um pouco, enfim, pela convivência com os meus amigos de banda, tá ligado? De ter desgastado em algum momento e tal, apesar de, como eu falei, a gente ser muito amigo, mas é que, puta, eu gostava, eu sempre gostei de bagunçar, tá ligado? Sempre gostei de beber, sempre gostei de festa e tal. E o lance com o Restart, até por a gente ser formador de opinião de criança, tá ligado? A gente não podia aparecer bebendo, não podia aparecer fumando, não podia aparecer nada. Teve essa preocupação, sempre existiu ou ela apareceu em algum momento? Ela apareceu, né, velho? Porque a gente, é o que eu falei, a gente tocava pra galera da nossa idade. Que sorte que não tinha story, hein, Pelanzi? Puta que eu pariu. Porra, caralho! Mas mesmo assim, aparecia do nada, mano, é o que eu falei. Pra parar, às vezes o cara brotava, mano, do lixo, tá ligado? A cara saía... Nossa, mas a story é traiçoeira, sempre tem alguém ali que... A story é foda, né? A story é... O cara te filma virando o olho, você é doido. E sempre tem alguém que é do Melhores Amigos. Nunca confie na porra do Melhores Amigos. Não. Você tem? Você posta? Eu não consigo postar. Tem uma pessoa no Meus Melhores Amigos que eu nunca postei lá, a única pessoa é minha mulher. Então eu nunca postei lá, tá ligado? Quando eu posto, eu falo, ah, foda-se, vou postar pra todo mundo mesmo, é isso aí, tal. É, eu também. A única vez que foi botar no Melhores Amigos, eu errei, botei no público, nossa, também tanto no cu. Deu ruim? Ah, eu... Conta aí, vamos lavar sua roupa também. Eu queria, eu ganhei um chá, assim, de presente que me impressionou muito, né? A cor dele, assim, tal. Falei, vou postar esse chá aqui pra galera, né? Pra falar da medicina, falar de ervas naturais. Falei, postaram o Melhores Amigos. Quando eu vi, tava tipo assim, ó, sei lá, 50 mil pessoas já viram isso. Caralho. Falei, não, galera. Esse é o preço da fama. Plantou aqui no meu quintal, o negócio, e aí hoje, foda-se. Já sabem, né, de tudo. Eu queria ver a próxima roupa aqui, essa amarela. Pode botar aqui. Pode. Pô, essa daqui também é... Eu queria agradecer a minha mãe, antes de tudo, porque ela guarda essas paradas com muito carinho, né? Ela que fez a sua cesta, inclusive. É, na verdade, eu tive que passar lá na casa dela, porque, enfim, na minha casa não tem muito... Eu tenho minhas roupas no meu dia a dia, tal, e ficar guardando esse monte de velharia não dá, na minha casa. As memórias tão lá. E minha mãe também não deixa eu tirar da casa dela, porque ela cuida com o maior carinho. Sério? Ela tem aquele... Ela tem o espaço, tipo, de foto, de prêmio, essas paradas? Tem, tem. Ela tem pelo menos uma peça de cada produto que a gente lançou. Caralho. Então, ela tem um boneco meu, ela tem um livro, ela tem um disco de cada... Caralho, é muito... A mãe é um bagulho fome, né? A mãe mostrou uma vez, ela fez um álbum com coisa de print, de Instagram e de prêmio. É uma coisa que eu nem sabia. Ah, isso aqui foi a matéria que você fez, não põe? Eu falei, sério, mesmo? Nem eu lembrava disso. Mas é muito legal. Bom, agradecer a ela de ter guardado com tanto carinho. Mas essa camiseta aqui, eu apareço no clipe que mais estourou nosso aí. Talvez de leve comigo. E dá pra ver, eu não sei como eu cabia nisso aqui, né? Tinha 50 quilos. É P isso? É, ela é P. Caralho. Você pesava quantos quilos na época do Restart? Mas também vale dizer que ela é P Girls. Então, sem uma... Um balado a vácuo, literalmente. Total. Eu pesava acho que 50, 55 quilos nessa época aí. Era muito magrinho mesmo. Comia mal, né, velho? Esses bagulhos de viajar com banda é foda, né? Na estrada, você tá ligado, né, mano? Na estrada, você come mal. Quando dá tempo de parar pra comer... Quando consegue comer. X calabresa pingando óleo. Então... E eu sempre gostei desse stress food assim mesmo. É. Então, é... É, uns ficam magro, outros... É. Ah, daí depois o que eu não tinha comido na estrada, eu comi hoje em dia. Você compensou depois. É. E isso foi do primeiro... Foi do clipe. É, o segundo clipe nosso, né? Mas o clipe que mais estourou da Restart leva comigo. E era até muito legal, porque essas camisetas nem vendiam no Brasil, né? Da Drop Dead. É uma marca do Oliver Sykes, tá ligado? Que é o cara do Bring Me The Horizon. Foda essa. E aí a gente comprava na galeria Oro Fino, tá ligado? Tudo importado. E aí, tipo... A gente já tinha esquema com uma loja lá. Eu, pelo menos, falava pro cara... Mano, quando chegar, você nem vende. Nem bota pra vender. Porque a galera ia no fervo pra comprar, tá ligado? Pra usar o que vocês estavam usando. É. E aí eu falava... Mano, essas porra é difícil pra caralho de achar, tá ligado? Aí na época, pra importar, você comprava o bagulho e demorava pra caralho pra chegar. Às vezes ficava preso em Curitiba. Aquela velha história, tá ligado? Vocês tocaram muito fora? Tocamos algumas vezes na América Latina, sim. A gente foi pra Miami até. Fizemos vários programas de TV lá e tal. Mas show, show mesmo a gente fez na Argentina. Alguns muito legais. Um até a gente fez no Luna Park. Que é um estádio... Mano, o Sting toca lá, tá ligado? Só... Galera pica mesmo da música. E a gente tocou pra 8 mil pessoas lá. Em Miami? Em Buenos Aires. Aí foi muito massa. E aí tocamos também, fizemos Pocket Show no México, no Uruguai. A gente foi pra vários países da América Latina aqui pra divulgar nosso disco. Porque a gente gravou um disco em espanhol, né? E isso deu um... Deu um outro universo, assim, pra gente explorar na época do Restart. Foi muito legal. A gente começou gravando uma música... Eu já manjava alguma coisa em espanhol? Manjava nada, né, velho? Só as aulas que tinha na escola. O Portunhol... É. Te liga, vou comigo. Você vê as entrevistas, é tipo o Portunhol classe A, assim. Mas, pelo menos, dá pra você dar uma... É, então a galera se entende, tá ligado? E eu acho que... Falo porra nenhuma. Mas chegou a dar entrevista... Eu consigo entender e consigo me comunicar, mas conversar... Mas é difícil você entender, cara. Conversar eu não consigo. Eu consigo falar pausadamente, assim, agora entender, fodeu. Eu consigo entender, mano, fácil. Eu acho que também, esses bagulhos de ficar assistindo filme... É. Eu fico me policiando, tá ligado? Eu assisto muito filme, muita série. Aí, ficar assistindo, jogar videogame também. Eu sinto mó burro quando eu quero falar isso. Porque todo mundo fala de filme, eu falo, beleza, meu. Eu fico lendo a legenda e nem percebo. Porra do... Não, mas game, porra. Ah, sim. Tá ligado? Antigamente, os videogames não... Os jogos não tinham legenda em português, nem nada. O máximo era uma legenda em inglês ali, com o cara falando e tal. E eu sempre fui rato de videogame, então comecei a entender assim. Você joga ainda hoje? Jogo pra caralho. O que você joga? Cara, eu tenho jogado LA Nor, do Play 3. Eu voltei a jogar. Eu gosto muito dos jogos da Rockstar, tá ligado? Aí, eu agora... Ressuscitei meu Playstation 2. Porra. Em casa eu tenho tudo que é Playstation, velho. Um, dois, três, quatro e tem o PSP. Aquele pequenininho, o cinzinho. O PS... Ah, não. O PS... O PS... O PS... O 1? O cinzinho é pequenininho? Cinzinho é pequenininho e tem o 4. Eu nunca instalei. Você tem o Playstation 4 e nunca instalou? Não, foi... Ganhei na mudança e aí eu fui. Aí estava que você vai pirar. Porra, eu parei no Crash, cara. Crash da raposa? Crash Bandicoot. É, ele e Drive. Nunca mais joguei. Eu preciso ter maturidade pra jogar. Porque eu acho que se eu pegar ali a firma, eu não consigo fazer mais nada na vida. Eu sou colecionador. Depois de velho ainda, eu comecei a gastar dinheiro pra caralho nisso. Então... Como jogar? 4, aí tem todos os Playstation, tem até o PSP. Eu gasto uma grana nessa... Você joga todo dia? Procuro, mas não dá sempre pra jogar todo dia, porque minha mulher às vezes dá uma limada, né? Ela fala... Hoje não. É, porque você vai na sala de casa e tem tipo, mano, uma bancada só de videogame. É irado, tá ligado? Só que aí, tipo, o problema é ela. Ela fala, pô, jogar videogame aí e tal. Fazer um rolê e tal. Daí ela me mostra a cerveja assim, ó. Você não quer, tá ligado? Aí é a tentação. Aí já era. Ah, não. Joga amanhã, amanhã eu jogo. E, cara, como que você... Você quis ser jogador de futebol já um dia, né? Quis. Graças a Deus deu errado, né? É, porque também era perna de pau, né? Não, os caras me botavam pra jogar de lateral. Eu tenho meio pulmão, porque eu tenho bronquite. Então, porra, lateral indo e voltando, indo e voltando é uma bosta pra mim. Deixa eu cantar, que eu tô matando por mim. Mas a galera, meus melhores amigos jogavam bola, então eu também jogava bola. O Pelu, inclusive, também chegou a jogar até no Corinthians. Tá ligado? Sério? É. E eu fazia os testes, eu sempre passava nos testes. Enfim, com a galera toda, mas chegava em teste físico e eu nunca passava. Daí chegou uma época que eu falei, ah, não quero mais, tá ligado? Vou, porra. E aí, como é que você foi para a música? Fazer outra coisa. Foi meio que isso. Eu desisti da bola e aí meu pai odiava futebol. Então, pra ele foi um, nossa, meu Deus, obrigado. Deus me ouviu, tá ligado? E aí eu já gostava muito de ouvir várias bandas que ele curtia, que ele me mostrava e tal. Eu era muito fã de Guns N' Roses na época. E aí eu quis aprender a tocar um instrumento. E aí meu pai falou, pô, o que você quiser. Daí eu falei, quero tocar bateria. Ele me comprou uma bateria, eu tinha uma bateria no apartamento. Eu dava uma bombada no oitavo andar, o porteiro lá embaixo. Falar, vai cair o prédio, tá ligado? E aí? Mas tocava, foda-se. Tocava, velho. Tocava. Já ganhei muita multa por causa disso. Multa, assim, em três horas da tarde, tá ligado? Mas tocava. Aí foi meu primeiro instrumento. Daí tiramos a bateria do apartamento, levamos pro sítio. Aí eu comecei a chamar a galera, o Koba. O Pelô acho que nunca foi, mas o Koba ia muito comigo e tal. A gente ficava na minha chácara e ficava tocando. E aí os velhos ficavam bêbados. Meu pai, meu tio, caralho. É, toca tal música. A gente adorava. Porque, não, beleza. Já tinha só a plateia ali. Montava tudo, porque tinha o sistema todo de som e tal. E aí o Koba levava o amplo e tal. A gente ficava tocando e começou assim. Nessa brincadeira a gente começou a tocar. E como que era o nome da banda? Era C4 no primeiro? A gente teve uma banda anterior à Restart. Que chamava C4. Antecessora, né? E depois, antes ainda da C4, a gente teve uma banda que se chamava Morning Glory. Que era o nome do disco de dois. Que sempre foram os quatro. Sempre nós quatro. Tinha um brother a mais que tocava com a gente, que era o Léo. Que era da sala do Pelu. Mas, enfim. Aí depois por... Meio que desconciliar compromissos e tal. Você expulsou ele. Acabou ficando nós quatro. Nós expulsamos ele, não. Falou, eu quero que você vá embora. Não, na verdade foi... Ele tava pra se formar também com a idade do Pelu. E aí ele foi fazer facul, tá ligado? E aí isso acabou não dando tempo pra ele apostar de cabeça na banda. Você chegou a fazer faculdade? Porra nenhuma. Fiz faculdade de estrada. Faculdade, a rua. Mas, tipo, isso foi um problema pra, sei lá, pra sua família? Assim, de ó, vou focar... Cara, não... Não, porque você já tava estourando, né? Na música, nessa idade de ir pra faculdade. É, a gente já tinha contrato assinado. Já tava estourando. Mas, assim, é... No começo, eu lembro até no final, assim, da escola. Que a gente não conseguia ir pra escola, tá ligado? Isso foi um problema sinistro pra minha mãe. Mais do que pro meu pai. Porque meu pai viu que eu tava com o contrato assinado. Tava trabalhando. Meu pai queria que eu me formasse. Obviamente, como qualquer pai. Mas, pra mãe, foi foda, tá ligado? Pras nossas mães ali. Minha mãe, mãe do COBA, tal. Que a gente era da mesma sala. E a gente não conseguia ir pra escola. Porque a gente trabalhava muito já, tá ligado? Então, a gente tocava quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, no domingo, a gente fazia show, vamos supor, dez horas da noite. Até terminar tudo, atender os fãs. A gente voltava pro hotel meia-noite, uma hora da manhã. Tomava um banho, pegava o busão e voltava. Isso quando não tinha uma festinha. Entendeu? Uma reuniãozinha que você tem que conhecer alguém. Deixa entre nós, assim. É, um negócio ali. Mas aí, quando rolava essas paradas, era tipo... A gente saia meia-noite, uma hora da manhã. Vamos pro Rio de Janeiro. Chega aqui seis horas da manhã, tá ligado? E a aula era... E a aula era sete. Às vezes, a gente ia, ia varado. Aí, puta, já ouvi de professor uma pá de groselha, tá ligado? Mas como era na escola? Porque, tipo, uma galera, obviamente, apoia e fala, caralho, meus amigos também deu sucesso. A galera da nossa sala meio que entendia. Via a gente como os moleques sempre... Como a gente sempre foi. Uma galera mais nova olhava pra gente e... A gente viu a parada meio que no olho da galera de... Nossa, mano, eles tão mó famosos e tal. Então, às vezes, vinha e tal. Pedir pra tirar foto com a gente no intervalo. Ou bater na porta da nossa sala enquanto a gente tava tendo aula, tá ligado? Só que nessa época do sucesso mesmo, eu pouco lembro da escola. Porque se eu ia pra escola, às vezes, varado... Eu não ia. Na maioria das vezes, eu não ia. Mas eu ia pra escola, às vezes, varado. Então, puta, mano, dava muito sono, tá ligado? De trabalhar o final de semana inteiro. Então, chegava, deitava a cabeça na aula e falava... Mano, pelo menos eu tô aqui, tá ligado? Não vou bombar por falta. Os quatro completaram. Qual é? Mais ou menos, mas completamos. Supletivo, supletivo. Aquela provinha, provinha clássica. Um supletivo, vinha à noite, vai lá e ó... Não faz, termina, hein? Mas assim, se vocês tiverem um trampo que vocês estão felizes e tá tudo dando certo, eu acho que é tudo uma... Porra, a gente fica muito tempo na escola também, né? Pra caralho, velho. E é algo que eu costumo falar até pros pais, tá ligado? Eu acho que o pai também não pode, enfim, espremer a criança e tacar o foda-se pra tudo. Mas também ser maleável, entender a situação, igual no nosso caso, que a gente tava com contrato assinado, a gente tava trabalhando e tal. Rolou até várias fitas do conselho tutelar, da escola mandar carta pro conselho tutelar, porque, tipo, a gente não ia pra escola. Então achavam que nossos pais tavam obrigando a gente a trabalhar e a não estudar. E aí, mó bagunça. E não era isso, na verdade. E aí, enfim, no final das contas, deu tudo certo. Mas é super legal, tá ligado? Quando você é criança, você tem o respaldo da família também, apoiar, porra, mano. Tá ligado? Faz você ter ainda mais vontade de viver aquele sonho. E com a gente foi super bacana por parte da família. Você falou assim, vocês ficaram... Foram quantos anos de estrada? Oito? Não. Foram sete anos de estrada. É, de dois mil e oito, né? Até dois mil e quatorze, dá... De dois mil e oito a dois mil e quatorze. Seis anos, seis anos. Seis. Seis, sete anos de estrada, como o Restart. E muita gente, assim, que vem aqui de funk, de pop, de rock, assim, sempre me... Fala uma coisa pra gente que eu fico meio assim, poxa, mas como? De que, porra, tava fazendo sucesso, tava na TV, tava não sei o que, nananá, e aí tem um trâmite de gravadora, de produtora, e que eles acabavam não recebendo por aquilo que eles fizeram, assim. Você tem uma noção de que você ganhou o proporcional que você deveria realmente ter ganhado com a Restart? É pra lavar roupa suja, velho? É, pra lavar roupa suja. Nem fudendo, nem fudendo. Sério. Não culpo também a gente, nós quatro, né? A gente não tinha nem dinheiro pra se investir, né, velho? Vale lembrar disso. Então, veio uma proposta super legal pra gente, uma proposta com assessoria, com respaldo, uma gravadora nacional que ia dar uma puta visibilidade pra gente, com os nossos ex-empresários também. A gente aceitou e foi super legal, não me arrependo de nada que a gente viveu, mas... Realmente, eu acho que a gente não ganhou tudo que a gente tinha pra ganhar, entendeu? Porque o Restart fez um baita de um sucesso e eu vejo até no... Enfim, o que pinga dos fonogramas, né? Porque grande parte, 90% dos fonogramas não são nossos. Eles são da gravadora. Então, isso é uma filha da putagem também que acontece no meio artístico. Tipo, você pode compor a música, cantar, mas... É, não. O direito autoral é seu, como compositor e tal, você ganha isso normalmente. Mas o fonograma, a execução... Cada vez que você dá um play na música, na plataforma digital ou na rádio, a música tem um registro. E esse fonograma vai recebendo dinheiro e tal. E a maior parte desse dinheiro, não tô falando de direito autoral, é de execução... Sim, e o ECAD também se inclui nisso, ou não? Sim, o ECAD é quem arrecada. O ECAD é a instituição que arrecada. Tipo, que toca em lugares, em baladas, em festas, em tudo. É, também tem muita discussão sobre o ECAD, se o ECAD é uma instituição falida ou não. Eu procuro nem me envolver nisso, porque é uma instituição que, querendo ou não, ainda faz esse trampo de pagar os artistas. Mas, enfim, eu acho que, mano... Desse bolo, tipo, quanto por cento geralmente ficou pra gravadora? Nosso contrato era 60% e 40% pra gente. Então, falar que eu não ganhei dinheiro também é mentira. Ganhei um bom dinheiro, mas... Pô, imagina, eu ganhei 10% de tudo que o Restart faturou. Eu e cada um dos meus colegas de banda. Cada empresário nosso ganhou, pelo menos, tô falando nos meios legais. Mas, pelo menos, três vezes mais do que a gente ganhou. Então, enfim, é difícil falar sobre isso, até porque... Mas era uma coisa que vocês tinham essa noção enquanto rolava ou isso veio depois? É o que eu falo. Ah, cara, a gente não se importava muito com dinheiro. Tipo, mano, tamo ganhando em cima da hora. Tamo curtindo, tipo, depois falou, caralho... Eu acho que o lance de terem pego a gente como adolescentes, terem apostado na gente como adolescente, pegou mais no sentimental da coisa pra gente, tá ligado? Porque a gente só queria, mano, fazer nossa música bombar, tá ligado? O dinheiro era tipo um plano B, tá ligado? Não um plano B, mas não era o foco. Eles deixaram o sonho de vocês virarem a realidade. É. E aí, o dinheiro pra eles era o foco e pra gente, na verdade, acabou sendo só uma consequência. E, cara, eu não me arrependo, porque eu vivi coisas extraordinárias, assim. Agradeço aos nossos empresários também. Enfim, a gente viajou pra vários lugares do mundo, tocamos em vários lugares do mundo. E falar de dinheiro, né, de tanta coisa que eu conheci, tanta coisa que eu descobri, muito novo ainda, eu acho que é meio idiotice da minha parte. Acho que ainda tem muita coisa pra gente explorar, principalmente agora, aí, vai, vamos supor, a gente volta pra fazer uma turnê, que isso é, as pessoas clamam pra gente isso também. Aí eu acho que a gente pode levar um baita de um dinheiro e aí realmente fazer a vida de outras gerações daqui pra frente, da nossa família. Mas eu não me arrependo e nem me culpo de nada, assim. Acho que a gente viveu uma parada extraordinária ainda como moleque, tá ligado? Sim. E vocês têm essa ideia já pronta de voltar? A gente conversou recentemente sobre isso, mano. E a gente quer pra caralho, tá ligado? É uma parada que a gente se orgulha muito da história que a gente fez. Até as pessoas ficam perguntando, acabou a banda, por quê? Vocês sentiam vergonha das roupas? Não, pô, olha. Tô com uma bermuda vermelha hoje. Tá um pouco mais folgada hoje, mas é colorida, pô. Mas a gente se orgulha pra caramba, tá ligado? E eu acho que a gente ainda tinha muito pra dizer. É o que eu falei pra você até no começo do papo. Então acho que se o Start voltasse, se a gente fizesse um... Que seja um trabalho inédito, ou que seja uma regravação mais madura de todos os nossos sucessos, fazer isso hoje em dia, eu acho que ia dar super certo. E, pô, me espelhando, porque eu me espelho nos grandes, né? Vendo o sucesso que foi a turnê de Sandy e Júnior... Cara, foi... Com o público... Teve uma parada de show mais vendido da... Turnê mais vendido, o tempo menor do mundo... É, foi só perdeu pra... Foi uma das maiores turnês do ano, né? Acho que eles fizeram, não sei se foi 2018, 2019, mas só perderam pro Elton John, tá ligado? Um bagulho assim, acho que no documentário eles falam sobre isso. Puta que eu pariu, tá ligado? Os caras só tocaram em estádio no país inteiro, foram tocar na gringa também, então a gente se espelha nos grandes. E eu acho que com a história que a gente construiu, principalmente com o público juvenil, pô, até... Não tô me comparando a Sandy e Júnior, até porque a dupla teve 18 discos gravados e tudo mais. Mas eu acho que a gente poderia fazer uma parada muito bacana, tá ligado? Uma parada muito grande. E é da nossa intenção dar esse presente pros fãs, esse presente pra gente, e deixar esse gostinho de quero mais. Então você não vai querer dizer que o Restart vai voltar e continuar em turnê aí como várias bandas que a gente vê. A gente se espelha mesmo nesse lance meio Sandy e Júnior, nesse lance meio Los Hermanos, tá ligado? Que a cada temporada aí, 5 em 5 anos os caras se juntam, fazem uma turnê e deixam os fãs com esse gostinho de quero mais. Eu acho que a nossa intenção vai ser meio que essa. Futuro, mano, eu acho que o futuro prepara coisas muito legais pra gente. Até pelo fato da gente ser muito amigo. Sim. Vocês se falam sempre. Tem um grupo no WhatsApp. Pior que tem mesmo. Fala tudo de movimento ali todo dia. É, pelo menos toda semana. Aí às vezes manda uma parada, um tira no sarro do outro. Ultimamente também tem rolado muito das prefeituras, né? O da prefeitura do Rio de Janeiro, de Lorena, Balneário Camboriú, São Bernardo do Campo. Pô, desculpa se eu esqueci de alguma, mas várias prefeituras fazendo a campanha de vacinação, colocando as fotos do Restart, tá ligado? Caralho. Se você curtiu Restart, ou curtiu essa banda, porque eles não colocam o nome da banda por conta de direitos e tal. Mas se você curtiu essa banda e tal, prepare sua calça colorida e venha vacinar. E aí, tipo, tem as paradas. E eu vou vacinar. Tá ligado? É muito legal. Mas tem alguém igual dos rebeldes lá, que é contra a vacina? Não, né? Tá todo mundo alinhado. Cara, eu acho que não. A gente não se fala muito... Eu acho que até a nossa posição política, ela é meio alinhada. Eu não gosto muito de falar sobre política, até pra não restringir o tipo de arte que eu faço, né? Eu faço arte pra quem quer ouvir. Não concordo, deixo bem claro que eu não concordo com nada do que esse governo tem feito, mas eu prefiro não ficar entrando nesses méritos pra não restringir a arte que eu faço, o tipo de som que eu faço. Todo mundo é bem-vindo e eu também nem gosto de me meter muito nisso, porque no final das contas estão os filha da puta brindando lá em Brasília, um rindo com o outro, a esquerda abraçando a direita e a gente tomando no nosso cu aqui, tá ligado? Mas em algum momento esse público, talvez não da Restart, mas esse seu público novo te cobra um posicionamento? Você fala, pô... Cobram direto, direto. E às vezes eu tento falar, eu falo, eu não concordo, mas eu não sou... Enfim, mano, eu sou artista, tá ligado? Eu sou cantor. Eu falo sobre o que eu sei falar com excelência. Ficar me metendo em política é o que eu tô falando, no final das contas os caras estão dando risada na nossa cara, tá ligado? E aí a gente fala, ah, porra, igual a galera que talvez tenha apoiado a direita com o Bolsonaro que se arrepende hoje em dia, tá ligado? Aí eu vou, apoio um outro político da esquerda ou do centro e aí chega esse cara no governo, bota pra fuder com todo mundo, eu fico com um carão, tá ligado? Então eu me, mano, me deixo restrito a falar sobre música, que é o que eu sei fazer e... Enfim, que é a minha praia, tá ligado? Política eu não gosto muito, até também pra não decepcionar as pessoas da minha família, né, velho? Meu pai é ex-militar, meu sogro também, então cada um na minha família eu aprendi a viver em harmonia até por conta deles, tá ligado? Eles têm a posição política deles, mas não, enfim, pararam de falar comigo porque eu tenho uma posição diferente. No Natal não dá uma treta. Não, não. Às vezes, pô, fica um falando uma coisa, meu pai fala, outros ouvidos sangram, mas a gente finge demência e eu acho que é isso, tem tanta família que parou de se falar por conta de política, tá ligado? Os caras não estão nem aí pra isso, mano, no final das contas, acaba em pizza e eles estão dando risada. E você, você mora com seus pais hoje ou não? Não, moro sozinho desde 2016, 17, eu moro sozinho, fiquei muito tempo morando com os meus pais. Isso depois do Restart? Depois do Restart, o Restart acabou no final de 2014, começo de 2015. Na época do Restart, você morava com seus pais ainda? Morava com os meus pais. E aí aquela coisa louca de turnê, não sei o que, e volta e... Ah, festa em casa, minha mãe já tava acostumada já. Nossa, mas não dá um surto. Meu pai às vezes acordava e falava, puta que eu pariu, mano, ou eu me junto, ou eu não venço, tá ligado? E aí se juntava ou não venço? Se juntava, tomava umas, e tinha que acordar às 7 horas da manhã pra ir trampar, 8 horas da manhã. Foi mó farra, assim. A casa da minha mãe até hoje é uma casa que ela sente falta, Então às vezes ela liga e fala, pô, vem fazer uma festa aqui em casa. Deixamos o menino. É muito legal. E aí você casou? É, eu namoro, né, eu não sou casado, mas a gente já mora junto há dois anos e pouco, então casei. Casou, casou. Já é considerado uma união estável, mas era, pô, eu conheço a Anne, que é minha namorada, desde 2009, ela foi minha primeira namorada, a gente namorou lá atrás, aí ela pegou namorando comigo, ela pegou o começo do boom, do restart, daí a gente terminou, ela teve outros namorados, eu tive outras namoradas, e depois de, sei lá, sete anos, a gente voltou a se encontrar. Boa. O que mais você tem de roupa aí? Mano, essa clássica, essa é clássica. Boa. Do primeiro VMB, que a gente ganhou cinco prêmios, numa noite só, que a gente foi muito vaiado. É. Tem uma vibe meio paquita, assim, com rock, com... Eu pirava muito dos bagulhos meio Michael Jackson. É, Michael Jackson. então eu sempre, ele acho que foi meu maior ídolo na vida. Caralho, o cara vem com Michael Jackson, eu mando um paquito, eu tenho que tomar... Desculpa, perdão. Tá, também tá junto, eu também gosto da Xuxa, ela foi uma pessoa muito legal na nossa carreira. Mas aí eu gostava muito, então a gente tinha nosso stylist, tal, depois de um grande sucesso, que a gente fez, uma costa larga, tal. E aí ela desenhava, as peças eram desenhadas, tipo, pra gente, tá ligado? Esse foi o primeiro VMB que vocês fizeram? Esse foi o primeiro VMB que a gente... recebeu no prêmio. Os dois. A gente fez um show simultâneo, né? O show acontecia na Praça Vitor Tivita, ao mesmo tempo que o VMB acontecia no Credit Car Hall. Então a gente tocou, sei lá, acho que a gente fez um show de 40 minutos, e o VMB tinha, tipo, três horas no ar, né? Aí a gente ficou sabendo que os primeiros prêmios iam sair enquanto a gente tava tocando lá. Então a gente falou, putz, acho que não ganhamos nada, mas os caras deram mó moral pra gente, tá ligado? A gente já tava fazendo um baita sucesso, tava na MTV toda semana, tal. Não, legal, vamos, vamos, né? No ano que vem, quem sabe a gente leva alguma coisa. E aí saiu o prêmio de revelação, a gente tava tocando, aí o vencedor é restart. Aí a gente, acho que foi o que a gente mais comemorou. O primeiro, assim, caralho, a gente abraçava e vieram entregar o prêmio, a gente, puta, mano, a gente recebeu um prêmio fora do, do credit card, tá ligado? Que bagulho da hora. E o show sendo transmitido ao vivo. E aí, beleza, aí saiu o segundo prêmio. Restart, caralho, velho. Aí a gente é feliz pra caralho. Quero o que, a segunda? Putz, foi a revelação, aí, não lembro se foi artista pop, artista pop a gente ganhou na van, eu lembro que teve um que a gente ganhou na van, indo pro credit card. Mas foi revelação, acho que melhor clipe, se não me engano. Que a gente ganhou revelação, melhor clipe, melhor música, artista pop e artista do ano. Aí provavelmente foi melhor clipe. Cinco numa noite só? Numa noite só. Todos que a gente concorria, a gente ganhou. Que isso, Foi muito louco, velho, a gente não sabia explicar direito. Aí, pá, e saiu esse melhor clipe, a gente, puta, legal, beleza, agora acabou. O remebera a votação popular? Popular. Como é que você, assim, explica, essa relação de vocês com os fãs? Que eu acho que, sei lá, eu não lembro, posso estar, meu amor é meio ruim, assim, de depois de vocês, alguma banda ter mobilizado tanta gente, assim, não sei, nossa, agora, vai ter um negocinho aí. É, eu não sei se agora, talvez, com muitas opções, ou com internet, ou você acompanhando cada um, um nicho ali, não tem aquela coisa de você unir tudo em prol de uma, não sei se é uma viagem minha, mas, depois de vocês, teve alguma banda que mobilizou tanta gente, assim, na internet? Eu acho que é isso que você está falando, faltou falta de uma banda, fez falta uma banda, né? É. Hoje você gosta de um, você vai ali e se identifica, o outro vai pra outro, acho que o Instagram facilita muito isso também, você acompanha quem você quiser. tem muito artista que faz tudo sozinho, o lance do Home Studio também, acho que deu abertura pra galera produzir tudo sozinha dentro de casa, faltou banda, velho, eu acho que faltou banda pra manter o gênero em alta, em ascensão, o pop rock de uma maneira geral, nem falo o tipo de som que a gente fazia, óbvio que tiveram outras bandas de rock aí que fizeram um baita de sucesso, depois da gente teve o Super Combo, teve a Malta, a Malta fez um baita de sucesso também, mas eu acho que com esse apelo com o público jovem, os últimos, creio que foi o NX e a gente, tá ligado? O NX foi? O NX foi, é, foi 5, 6 anos antes, tá ligado? A gente costuma falar que de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, aí vem bandas novas, tá ligado? Tamo nessa fase de acontecer uma? Tamo nessa fase da coisa não virada. Quem se vê assim já de, hum, vocês aí... Cara, o pior é que eu não acompanho tanto, tá ligado? Mas tem muitos artistas que eu gosto, eu vejo artistas das antigas, que é a galera que eu acompanho assim. É aquele lance que eu falei, até eu, eu preciso voltar a acompanhar bastante esse pop rock nacional, tá ligado? O que que tá em alta, o que que tá acontecendo e tal. Eu gosto muito do Zimbra, Zimbra é uma banda que eu acho muito foda, mas já não é uma banda que é nova, né? Já é uma banda que tem uma estrada e tal. O Zimbra antes era... Panorama? Não. Puta, não lembro, mano, eu comecei a acompanhar como Zimbra. São de Santos? São de Santos. Eu conheci essa banda na faculdade, que eles eram amigos de um amigo meu, mas era outro nome, acho que era Panorama. E é uma banda muito foda, né? Eu piro nas composições do Bola e tal. Enfim, eu acho que, voltando a acontecer, principalmente tendo o Casa, né, mano? Falta Casa pras bandas de rock tocarem aqui hoje em dia. Se você pegar, só tem o Hangar 110, que eu acho que permaneceu vivo. E mesmo assim, né? A pandemia também. Deu uma quebrada. Antes da pandemia, ele voltou a se chamar Hangar 110, o alemão colocou o nome de Hangar 110 de volta, porque ficou durante uns bons anos, como The House, né? E aí, a proposta era se tornar uma casa mais abrangente, que tocasse outros estilos de som e tal. Mas o pico ali já ficou marcado, tá ligado? Sim. Do lado da Armênia ali, a galera ia pra curtir show de punk rock, show de hardcore, show de emocor, tá ligado? Então, até o próprio alemão, acho que viu que o lance é permanecer como Hangar 110 e sustentar ali o movimento. Mas falta lugar pras bandas tocarem, tá ligado? Falta também visibilidade pras bandas, falta uma MTV, tá ligado? A MTV hoje em dia passa só reality shows e, enfim... E pop? Pop, né? E falta os programas de música ao vivo da MTV, o acesso à MTV, que a gente ia toda semana lá, a banda se apresentava ao vivo, e cada semana eles chamavam uma banda diferente, então acho que falta isso, tá ligado? pras bandas voltarem a ficar em ascensão. E o... E é até do que eu tinha te perguntado nisso, assim, como é que... Essa relação dos fãs com vocês, assim, porque ao mesmo tempo que a galera fissurada na música e compra disco, não sei o que, tem aquela coisa de vocês serem o símbolo de uma galera, e as meninas querendo te pegar, e quer namorar, e quer saber o que você tá fazendo, quer cuidar da sua vida, mas aí tem uma votação, vocês ganham, porra, cinco indicações de uma galera que tá lá já de muito tempo também. Como é que vocês lidavam com isso? Cara, era uma doideira. A gente procurava, além do lance que eu falei de se acostumar dia após dia, situações que eram impostas ali pra gente, de cumprir a agenda e tudo mais, era uma doideira, porque a gente não... não esperava, né? Fazer tudo isso num curto espaço de tempo, a gente até imaginava isso e almejava isso, mas uma construção dia após dia ali, tijolinho por tijolinho, tá ligado? O bagulho da internet, acho que foi muito forte, foi essencial pra gente fazer esse grande sucesso, e, enfim, acabar tendo esse contato forte com o público, né? O Twitter que a gente tava falando era uma maneira da gente manter contato direto com o público que acompanhava a gente, uma ferramenta nova, que poucas bandas, eu acho que apostavam nisso na época que a gente criou o Twitter lá pra 2009, 2010, então eu lembro que a gente abriu uma TweetCamp, davam tipo 20 mil pessoas. TweetCamp. Lembra das TweetCamp, tá ligado? 20, 15 mil pessoas, e aí a gente ficava lá, fazia um som ao vivo e aí a gente começou a falar, porra, mano, isso é tipo um show, tá ligado? Show grande, fodido, bombado, mano. A gente precisa tentar, a gente precisa reverter isso de alguma maneira pra, enfim, público nos shows e tal, e que aí eu acho que a grande mídia vai começar a pegar foco na gente e ver quem são esses moleques que tão movimentando tanta gente, tá ligado? E aí a gente fazia ações vinculando venda de ingresso com a internet, eu lembro que até o primeiro show, o show que a gente gravou o clipe de Leve Comigo da camiseta que eu mostrei, a gente fez isso. A cada, a gente estipulava uma meta, a gente tinha que vender 4.400 ingressos, que era a lotação máxima da casa. Então a cada mil ingressos a gente fazia uma ação, tá ligado? E tudo isso acaba de ser vocês. E a gente movimentou na internet. Ah, vendeu mil ingressos, aí a gente vai estar aqui recebendo todos os fãs colarem, aí dava tipo mil, dois mil fãs. E aí o nego falava, pô, mas é uma cagada, vocês vão fazer o show. Não, vamos fazer assim que vai funcionar, tá ligado? Aí eu lembro que, ah, vendeu mais mil ingressos, tá bom. Na semana seguinte a gente tava na bilheteria, teve uma ação que a gente foi na bilheteria do HSPC Brasil, que hoje em dia voltou a ser Tom Brasil. A galera ia na bilheteria e comprava o ingresso da nossa mão, tá ligado? A gente vendendo ingresso dentro da bilheteria. Puta, mano, deu tipo 1.500 pessoas numa, sei lá, terça-feira de tarde comprando ingresso da gente, tá ligado? E aí eu lembro que deu, sei lá, quase um mês antes do show, esgotou os ingressos. Aí a gente ficou feliz pra caralho, a gente viu que esse lance da internet podia ser benéfico pra gente, tá ligado? Então a gente começou a usar esse respaldo e essa conexão que a gente tinha com o público a nosso favor. Porque é foda, mano, a partir do momento que você, se você começa a se ver meio restrito de viver, até do lance que você falou, ah, várias meninas atrás e tal, ah, então eu vou deixar de ir no shopping, eu vou deixar de encontrar, aí você começa a meio que definhar, tá ligado? Você tem que começar a usar isso a seu favor. Todas as vezes que eu não usei isso a meu favor, eu acabei tomando no cu, tá ligado? De alguma maneira. Acabei fazendo alguma cagada, ou acabei transformando em alguma polêmica, ou acabei xingando alguém na internet que não deveria, tá ligado? Então a gente começou a usar isso a nosso favor. Mas aí, isso daí que você fala tem total sentido, mas no lado trampo, assim, mas no lado pessoal, de tipo, imagina o que deveria ser foda você falar que você estava namorando com alguma menina, não podia namorar? Não podia, teve um trato entre a gente que eu acabei quebrando. Mas não foi, tá vendo? Pelanzo é o problema, não foi tanto por culpa minha, é porque eu namorava uma garota, a minha namorada hoje em dia, a Anny, era do Rio de Janeiro, ela é carioca, a gente tinha todo um cuidado e tal, mas eu, depois dela, eu namorei uma menina que é atriz, que foi a Giovana, Giovana Lancelotti. Aí, foi assim, um problema, porque além do meu trampo como músico, ela também tinha um trampo forte, porque tramparam na Globo e tal, e aí, a gente não conseguia meio que botar, deixar o bagulho mais pro backstage, tá ligado? A gente ia na sorveteria, ou ia fazer algum bagulho, aparecia um paparazzi, tirava foto nossa e tal, então, foi meio complicado isso, mas a gente tinha um, a gente tinha um trato entre a gente, que era muito foda o lance das fãs, velho, elas queriam namorar com a gente, elas queriam casar com a gente, então, a partir do momento que um aparecia namorando, meio que quebrava o encanto, tá ligado? Sim. Então, a gente falava, a gente não pode fazer isso, a gente tem que manter, não sustentar esse sentimento, né, na maldade, mas a gente tem que manter esse encanto. E aí, puta, deu vários, os problemas começaram aí, mais ou menos, nesse sentido, quando a gente se, se relacionava com pessoas que também estavam expostas, também estavam na mídia. Então, a gente tentou esconder durante um bom tempo, assim, acho que a gente conseguiu esconder durante uns dois anos. Eu mesmo, quando namorei, a Giovana, também escondemos durante um tempo, mas você acaba se privando de viver, então não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr. A coisa em algum momento vai acontecer, em algum momento vão saber. a Giovana, a Giovana, a vsg, a Giovana, a fazer, a estrela e a Rywegen, a Putin. a Spare E 오ai, a avalenu. A welcome. A p Vamos a gente下ごá! Abeh opposição em 2021. A Koch todas as mãos em 1912. as mãos em principais. E aí, Oka crookedes e a mystãodale e timer lade a gente tem que se amei,